Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Sua camisa é da Harley, por isso mesmo que eu sou bom mas precisa de Harley Por isso que cê deve som e deve ser bom, mas na real nem é E é por isso mesmo que sobre fé eu mantenho o pé Cê é o perigo, cê não é meu inimigo, plantando meu pé de meia pra até o meu pé ser rico Jogando isso tipo jogador, e é por isso que em qualquer lugar que eu vou sou inovador Eu só falo sobre pé, mas eu mantenho a raiz sobre tudo que eu faço, a vida debaixo do nariz Sobre pé é jogador, por isso que eu sou ligeiro, já fui do banco, tô no campo Só volto pro banco pra buscar dinheiro, fazer o que eu quero, não sou mané Tem Santander, eu já fui ao Santapé, já fui da Samamba Street rimando no beat O que eu quero é fazer batalha e rimas como o hit Cê fala de metafetamino, só que pra mim cê é menino Tamo no Morumbi, a polícia chegou a metafetos fino Cê não entendeu por isso mesmo que eu te quebro E faço rima e tô construindo tipo um lego Irmão, cê sabe que arranca o sorriso Contestou porque não ganho, né gracinha? E nem tirar sorriso É rima, mê, mê, eu sou ligeiro O convite ao suicídio, eu boto no fogo A liberdade ao mineiro Com a vida até o céu Do chão que chama pro inferno Das rimas que você trouxe Trocadilho do caderno Sabe por que, meu mano, que cê é palerma? Gara tem amendoim pra combinar com o que cê tem no meio das pernas Cê entendeu que cê homem, né? Só ter pica Foi o primeiro round cê não identifica Agora eu ensino PCMC de Araque Que batalha pra cê ganhar respondendo Tem que responder o ataque Ataque cê responde Entendeu que cê tá louco A caixa eu não levo pra casa Mas cê também não volta com o corpo Cê vem com muita sede ao ponte Mas não é dia de bonança Foi o primeiro a se preparar Esqueceu sua ignorância Eu sei que cê é inovador Na minha frente tem dragão E adivinha na sua um domador Por isso que eu quebro em qualquer lugar que eu vou Não dou mole pra ninguém Isso aqui não tem caô É por isso mesmo que eu sou MC Tem prata no meu pescoço E te pergunto o que cê fez pra dar aqui Te cumpro de porrada Cê não entende nada Agressividade eu entendo na minha sebrada Seu monte sobe a montanha Só que vai com palma Cê sobe e leva seu corpo Desce e não volta com a alma Ô paz Cê tem que aprender como é que faz Pra não saber não te mostra Eu sou esse que faz Cê não rima nada Entendeu que o seu MC É que eu sou um monte Fuji Você é um monte Fuji Por isso mesmo que eu tô na pista Interno isso aqui Eu sou um monte Fuji lista Você não é Fuji lista Te quero te dando soco Depois dessa batalha Nós deixa o mic da pipô Deu pra entender Cê fala Eita Berg Sem convite Sua aqui né Facebook Ô Marques O que é Berg Sempre batem MC que é fraco Deu Pra entender Que eu quebro Saca que esse aqui é o boato Ele é o PTK Coroca ele e breca Na rima Você vai e volta Pede É o MC PTK E aí Você tá fudido Gomi sempre rima Por isso Hoje cê tá iludido Cê tá fudido Gomi sempre fazendo Hoje cê tá iludido O PTK Vai ter uma morte Espírito Santo Espírito Siga santo Mas tem que entender Que esse é teu sustento Cê não é Jesus Cê disse que é santo Mas polui o teu templo Cê disse que é sujo Eu tô sussu Tomou no cu Casa de espelho E são eternos Aí Mano Santo não é branco Cê sabe ser ramela Quer dizer que pra ser iluminada A divindade Tem uma aquarela Seu bosta Tem que entender Que aqui é o som Lembrei do meme Tabela do Homer Simpson Eu falei de rir Ter me improvisado Quando morrer Vou pro inferno Só pra fazer ele pegar Pelos pecados Por isso mesmo Eu sou sagaz Aqui é Brasília Tem pecado Eu sou pecado Em capitais E sem capitania hereditária Eu faço a rima mais pesada E a sua rima é precária Por isso que eu vou te espancar É precária Quem só fala do faz me rir Quando eu trovar Faço chorar Falar do pecado é fácil Pra mim você é pivete Hoje quem vive é o trap Que é pecado Mostra o set Por isso que agora Não é pecado o capital Mas calma que a rima Que é essencial Vinte horas de viagem Pra ouvir esse veredito Sete pecados Contra as sete pragas Do Egito Claro que tem um rima Agora que é sinistro Quero ver Que é ganhar Tapa de ajuda pra Jesus Cristo Falou do Egito Então não me compare Sou Moisés Que nunca vendeu a alma Pra Nefertari Otário Aqui é o hit Cê é técnico Cuidado seleção O Nefertari Ele é Nefertiti Você não é Moisés Cê perdeu Depois que Noé Não te pôs na arca Até ele se arrependeu É claro que aqui Você perdeu Cê pode vir de contra Que agora você morreu Noé não me pôs na arca E por isso eu me ataco Sabe por que Megalodon Não cabe dentro de um barco Otário A proteção E é por isso que cê é Marcelão Eu não caio dentro de um barco Cê cabe dentro de um caixão Mas ele é fraco Disse que Megalodon Não cabe dentro de um barco Informação Eu sempre arrumo É porque não tem como Caminhão Entrar na cabeça de um Uno Eu faço um Cristo Caminhão e Uno Todas aqueles que não querem me unir Sabe por que que eu faço assim? Desculpa Eu não sou Megalodon Hoje eu vim de Megalodon Ei, 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 ei Veio de Megalodon É moral Encorpar o Megalodon Pra ver se vai pro nacional Claro que você é no rima Mas é essencial Pra mim você é fraco Aqui você manda pra Ei, ei JP quer falar de Rap Game Mas cê ainda nem tirou rodinha Tá pra bicicleta Quer falar de Rap Game Eu tô fudendo com teu Rap Game Que ainda nem saiu do beta Sim, cê não entende tudo que eu tô fazendo Mas cê sabe nem, meu mano, que cê tá fudido Favo de Romário Hoje a bola passa de pé Se a tua pena e você ainda fica perdido Acha mesmo o que me ganha Só que você não é sujeito Homem Eu sou o Mário Não cresço com um cogumelo Eu cresço quando eu seguro o microfone Sim, cê não entende a metade do que eu falo Hoje você vai morrer Se a favela ainda não fez o bota que é a favela É deixar a favela perceber E se o bagulho é doido Agora você fica à distância É o Romário Você de olho no lança E eu de olho no lance O bagulho aqui não é precário Pois o Rap vai virar meu salário Só que você nem tá no armário Se eu tô em Narnia eu não conheço o Mário Eu não quero ser o Mike Porque pra mim cê é otário Mictório é o sanatório Pra mim cê é só o sanitário Fala bosta demais Na moral Eu sou só decorada Não foi assim que cê ganhou O Interestadual Mas não dá mal Deu pra entender Mano agora que eu tô na aldeia Sou do DF Aquele DF Que quando cê foi Você toma uma beia Sabe por que cê tô te quebrando Cê entendeu que cê é idiota Não quero ser o Mike Que eu prefiro ser o Favela Que não fala de tropa é tropa Cê entendeu? Por isso que pra mim cê é chato Sou de tropa é tropa Eu te ganho e uso o trapo Eu trampo e te tapo Por isso cê é chato Eu te quebrei na aldeia Isso pra mim é um fato Cê não entendeu que pra mim cê é mané Eu te quebrei na aldeia Falta muito pra você ser um pajé Dia 15 de maio Esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Pro nosso público Como participar? Arrasta pra cima meus lindos Tchau Tchau Tchau